Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender como baixar, instalar e jogar o Paciência Spider Quem nunca jogou aí ou conhece ou ouviu falar do Paciência Spider que é o passar horas de muita gente aí Então vamos aprender aqui rapidamente como que joga as regras e já já a gente aprende a instalar Primeiro aqui, as cartas que vem, observamos que aqui tem um naipe, que são 4 naipes E como aqui tem 1, é o nível iniciante O que acontece? Aqui existe uma hierarquia, por exemplo, o 10 é maior que 9 Então você vai clicar no 9 e colocar no 10 O 4 no 5 E você vai completando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 e assim por diante E eu vou tentando completar O K, com a imagenzinha aqui, eu vou dar um zoom, ele é o rei Já o Q, que representa aqui, a imagem de uma mulher é rainha Muito fácil, né? O rei, rainha Se eu colocar aqui, o rei é o primeiro de todos Depois vem a rainha E assim, depois vem o J, aí você pode colocar 10, 9, 8, 7 e assim por diante Aqui em cima, temos a opção de demo O demo é o próprio computador que joga Para a videoaula ficar tão extensa Eu vou colocar aqui um demo só para a gente ver como ele vai colocando as cartas Então ele vai posicionando Do mesmo jeito que eu disse Vamos ver Pelo jeito Quando não tem mais opção de jogar aqui na primeira que você vai Você tem que clicar aqui embaixo para liberar mais cartas Aí daqui você tenta completar O que acontece? Quando isso, quando você chama mais cartas Pode ser que fique errado Por exemplo, aqui tem dois Q Então, anterior do Q, o Q eu pego Da rainha Mas, aqui a outra rainha eu não consigo puxar essa Se você consegue puxar a carta de cima para baixo Se ele estiver em ordem correta Então, o 4 com 5 está errado Eu não consigo Então, esses 5 tem que sair daqui para liberar esses dois Então, é basicamente assim Um pouco de prática Você vai conseguindo 4 no 5 Vamos ver, vamos ver 2 no 3 Aqui tem outro 3 Eu coloco aqui E vai liberando mais opções para poder jogar O 10 Eu posso colocar aqui no J Aqui também Está vendo? Então, temos outro 10 aqui 9 2 2 A rainha aqui Essas duas você pode pegar Se eu colocar para cá Não vai fazer tanta diferença Então, vamos colocar o demo para ir passando Até ele completar uma Que vai ser a parte final da explicação Então, ele vai fazendo a hierarquia Ele está completando Esse jogo realmente está bem preso Ele até agora não conseguiu Nem a máquina jogando Ele conseguiu completar Está vendo? Só pausando aqui rapidamente A hierarquia aqui Rei Rainha Vem o J 10 9 8 7 6 5 Aí você teria que ter O 4 aqui O 3 O 2 E isso Para finalizar aqui Só falta o A Aí ele completa E isso aqui Não existe mais Para te atrapalhar Então, você completou Uma sequência E aqui ele tem outra sequência Nesse padrão Rei, rainha, J 10 9 4 3 Até o 4 Aqui o que eu preciso 3 2 E o 1 Liberou o outro Está vendo? Então, baseado nisso Você vai completando E como que a gente instala ele E tem um outro também Que vem para o padrão No Linux Ubuntu Se você apertar aqui O botão iniciar Escrever aqui É Paciência Já aparece ele Você clica Esse é o paciência Padrão Que vem instalado Ele tem diversas opções De jogo Aqui tem o menu O menu horizontal Temos jogo Novo jogo Estatísticas E CTRL O Você seleciona O jogo Então, eu vou apertar aqui Aqui tem diversos tipos De jogo Olha só Que você pode conhecer E aprender O Spyder Que a gente conhece Como paciência Espada É o aranha Então, nesse jogo Que vem aqui Para o padrão No Linux Ele tem O paciência Espada E tem milhares De outras opções Olha só Então, por exemplo Se eu colocar isso daqui Jumbo Selecionar Então, isso aqui Já é um estilo Que tem as suas regras Aqui Obtei uma dica Para a sua próxima jogada Aqui ele te dá A dica De jogada Mova o aso e cobras Para uma posição vazia Na função Então, ele tem a dica É Jogar um jogo diferente Aqui quando você For jogando Você pode desfazer A sua jogada E temos Ajuda aqui Logo aqui em cima Olha Jumbo Olha, ele está carregando Então, isso daqui Para cada modo de jogo Ele tem um texto Explicando Como que joga Regras Está vendo? Muitos deles Também Está traduzido Alguns ainda Está em tradução Que tem muita opção De jogo mesmo Mas o mais clássico É o Paciência e Spider Você clica aqui Selecionar jogo E coloca aqui Aranha Então, é o mesmo Que o outro Que eu mostrei Cadê o outro Que eu mostrei Aqui Esse aqui Tem a interface Mais bonita Que a gente Observa aqui Como que é feito A diferença dos dois Mas os dois Tem as mesmas regras As mesmas funções Aqui no Paciência e Spider 5 No 6 4 E assim por diante Desfazer movimento Que eu disse aqui Você desfaz e refaz Jogar um jogo diferente É o atalho Você jogar um jogo diferente Reiniciar o jogo Você recomeça Do começo Iniciar um novo jogo Você começa Jogos de frente Novos padrões Então, esse daqui Você não precisa instalar O outro a gente vai instalar É bem facinho Vamos ver Temos configurações de som Se você quiser Configurar o som Ter som ou não Tirei Coloquei Vem tela cheia Também tem Essa opção Estilo de cartas Temos temas de cartas Também Se eu quiser mudar Olha Espera aí Vamos ver Estilo de cartas Instalar tema de cartas Então ele tem a opção Também de você instalar Outro estilo de temas Tela cheia Jogo Estatística Selecionar jogo Jogos recentes Os últimos jogos Que você jogou E aqui Em aranha Que é o jogo Que a gente está Ele pode escolher Mais de um nível Dois nipes Então aqui Já fica mais difícil Já fica mais complicado Para quem já está treinado E aqui é para profissional mesmo Quatro nipes Então você joga Com todos os nipes Do baralho Bem tranquilo Agora vamos aprender O outro Esse outro aqui A gente vai aqui Na central de programas Ubuntu Você pode apertar Iniciar Central De programas Ubuntu Você abre E aqui a direita Você escreve Capace E olha só Ele já aparece Você vai clicar E aqui do lado direito Você clica instalar Ele vai pedir sua senha Depois que ele estiver instalado Ele vem nessa tela inicial Essa é a tela inicial Observe que ele tem diversas opções Estilos diferentes E cada um deles Você pode aprender Também pesquisar Na internet Digas O paciente spider Que eu estou mostrando mais Que é o mais conhecido E quando você clica em um modo Ele também tem opções De demo Que eu já mostrei O interessante É que aqui em cima No menu horizontal Temos opções aqui De configurações Que a gente pode Colocar som Ou tirar Temos opção aqui Apertando até o atalho F10 Que a gente pode Personalizar aqui A aparência Então Verde Olha só Estilo deserto Olha outro tema Que legal Então temos opções De vários temas Você pode obter também Novos decks de cartas Então se você não gostou Desse estilo Como é o desenho do rei Da rainha O estilo da carta O design Você pode obter mais Ele tem essa opção Aqui Em mover São os atalhos Que normalmente Que tem aqui já Então aqui mesmo Você acessa Deixa eu fazer uma jogada Aqui 5 no 6 Eu quero desfazer Eu clico aqui Quero refazer Clica aqui Vamos ver Aqui ele te mostra Aqui Demonstração Del Row Ele vai sair Ele vai liberar Aqui as cartas E vai ser adicionado Aqui New Game Ele vai perguntar Se você quer abandonar O jogo Ele vai começar Um novo jogo Né Então Você escolhe Um novo jogo Aqui De De carta E aqui você começa Uma nova partida Nessa segunda opção Ó Nova partida Nova partida Tá vendo E Game Temos aqui New Game Os mesmos atalhos Recomeçar Carregar E se você quiser salvar Um jogo Tem a opção De você salvar Então você pode salvar O seu computador Carregar E opções de estatística Então ele é bem Tranquilo Deixa eu só colocar O termo que eu gosto mais Esquecer Prontinho Então concluímos E aprendemos A como Está jogando O Paciência Spider No Linux Umbu Tchau 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 Tchau